Fala pessoal do canal Snot Tutoriais, é pessoal como você viu pelo título aí cara do nosso famoso aparelho aí né é rpc plus aí cara galera para quem não viu já vi um vídeo falando sobre esse aparelho né se você não viu corre lá e vejo falando só vim atrasar vocês sobre a situação do meu aparelho quero dizer para vocês que ele voltou a funcionar e glória a deus voltou a funcionar você me pergunta como que eu fiz para esse aparelho voltar a funcionar galera foi muito fácil muito simples eu entrei em contato com a loja que eu comprei ele por isso é importante né você também comprar aí né uma loja confiável né para você poder entrar em contato entrei em contato falei para o aparelho da situação que o meu aparelho não tava mais funcionando ele me pediu para me mandar uma foto da parte de trás do aparelho mandei a foto e poucos minutos depois meu aparelho voltou a funcionar cara realmente foi muito rápido muito simples então se o seu aparelho rpc plus aí não vai estar funcionando o mais indicado para você fazer cara não formate não tente é deletar nenhum aplicativo aí entre em contato com a loja que você comprou para ver se eles também consegue arrumar o seu aparelho dessa forma eu consegui é meu aparelho voltasse a funcionar cara sim o meu rpc plus aí eu achava que já tinha dado linha na pipa né mas sim ele voltou a funcionar cara então galerinha é só queria atrasar vocês sobre a situação como vocês sabem né eu fiz um vídeo aí falando sobre esse aparelho né se você não viu cara veja o vídeo porque realmente é difícil complicado né falar sobre esse aparelho mas enfim ele voltou a funcionar cara caralho maluco é bravo porra beleza pessoal só queria mesmo é atrasar vocês sobre isso vídeo foi esse pessoal espero que tenham gostado não esqueça pessoal se você for novo por aqui se inscreva no canal deixe seu comentário galerinha mais uma vez é sempre compre os aparelhos aí em loja confiável para que o vendedor não de linha na pipa cara porque se o se você não tiver mais contato do vendedor é bem capaz que o seu aparelho aí não volte mais a funcionar cara e se maria cara acho que oi e se meu deus foi o meu caso no meu caso não falei para vocês eu entrei em vontade com o vendedor né ele me enviou o suporte e graças a deus meu aparelho voltou a funcionar cara beleza pessoal então vídeo foi esse para que tenham gostado se gostou compartilha comenta fica por aqui pessoal falou galerinha até o próximo vídeo